Amigo e minha amiga, hoje aqui nós vamos falar do dia que os MCs fizeram a batalha tremer, véi Cê tá doido? Muito obrigado pela sua presença aqui E nós queremos dizer pra você que se você quiser receber um salve também você pode deixar o seu nome aqui nos comentários e pode ser que a gente mande um salve pra você, certo? Só que agora a gente vai ver os MCs que fizeram a batalha tremer o chão aí porque tem punchline que sente mesmo no coração coração treme, o chão treme, o microfone canal que tem vários links aqui na descrição pra você poder acompanhar eu fico feliz demais de poder usar esse espaço aí pra alcançar vocês e satisfação, tem música boa, tem react bom no canal do TH então muito obrigado, satisfação total e a filosofia que fica pra hoje é exatamente a seguinte o pessoal fica falando e é muito fácil falar dos outros, difícil ver e aí a gente sabe que pimenta nos olhos dos outros é tamarindo com gosto de limão e sabor de groselha satisfação, tamo junto, é nóis você quer se crescer, então você se cresce comigo falar de tigrinho é MC da galera não aposta no tigrinho, aposta no Pantera aposta no Pantera que aí você vai perder não liga pra nova era vocês é o tigrinho aí você se engana hoje vocês perderam pros quatro reis da savana só que só rimeu é uma merda cê é rei da savana, eu tô na floresta de pedra nem fala de aposta, pra mim cê tá panguando então hoje vão perder pra nova aposta do ano só que eu chego assim vai deixar, vai deixar e mais em 3, 2, 1 sim, qual nacional? que eu tava classificado ganhei o estadual e virei o melhor do estado era pra você ter participado só que desde criança você tá aposentado eita eu tenho minha disção então você tá vendo o teu coração ele para com um beat na palma da minha mão eu troco o beat na mão porque eu tenho na palma você vai ver que eu tenho proceder e quando eu rime eu vencer o teu karma é, eu faço o verso e é na palestra quando o gato volta pro rato não tem mais festa não tem mais festa mas eu vou provando que ele não elabora e toquei até porque eu vou bater e você sabe bem a festa eu faço agora lembra da SMS parceiro eu causa revolta você não roubou meu cheque eu vim pegar essa p*** de volta eita 3, 2, 1 eu vim pegar essa p*** de volta e hoje eu pego é fazendo rima e você sabe que hoje eu te bato ainda abaixo sua autoestima ele falou que o coração tá na palma da minha mão eu sou demoníaco na verdade não tá na palma hoje cê morre é de ataque cadido e aí e aí tua rima decorada não me contagia tudo que eu faço vicia o teu cheque não tá comigo ele foi pra Maria eu perdi dinheiro de você e eu perdi pra ela teu peço é pior agora a pergunta vai ser pra você pra retarante leva uma retada do Tom repetiu a rima mas cê sabe bem que hoje eu vou além o cheque tá com a Maria olha que engraçado nela eu bati também cê tão entendendo como é que hoje eu sou sagaz a EMC de suporte ninguém te suporta mais eu não entendo eu não compreendo quando eu rimo com esse boçal o jogo de vocês é só repetir rima parece que virou crime fazer rima original mas eu vou mandando bem pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno ué eu não tô entendendo hoje aqui eu causo seu fim ai não sei o que vocês roubam a rima mas quem que pegou a rima do Tavim ah pelo amor de Deus a que agora cê leva pavoro é que cê tá tomando o coro calo a sua boca encolhe o choro falam de Tik Tok na trilha lá que eu tô pagando as contas da minha família por isso mesmo entende a poesia não fala do meu corre que nele cê não sabia palmas pra ela meus parabéns ela só conseguiu correr crescendo nas costas de alguém cê precisa de costas se prepara minha palma é diferente em vez do mic é minha palma vai na sua cara nas costas de alguém fala pra Maria se não fosse o Samuel ninguém nem te conhecia esse é o MC quem não encaixa na base o Lilvi conhecido por morrer em primeira fase isso não é festa do pijama rimando todo dia toda hora e semana nós é as tartaruga e cê tá morto porque hoje o show vai ser dentro do esgoto calma aí fica na sua dentro do esgoto tem professor na rua é as tartaruga eu sou o pior carrasco Mario Bros eu mato a tartaruga com seu próprio casco nada a ver essa rima fraca agora eu vou responder ele é o Mario vai pro calabouça eu não sou a tartaruga do seu jogo eu sou a que tira pescoço vem 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 geral na contagem família vem rima mais em 3 2 1 até porque esses 3 na minha frente tão moscando é jogo de marioche você vai pelo cana até porque em jogo do Mario mostro que eu sou sincero sua rima não fica grande nem se você engolir 3 cogumelo fez cogumelo mas eu mostro o meu nível eu engoli estrela ou seja eu sou imbatível ei que lua eu sou MC hoje é festa do pijama e ainda no bumpepe hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap ah a improvisada eu sei que não é só trap mas respeito o Kaysara grafite na parede você faz a sua parte pega todo o meu sangue no muro eu faço a arte tá suave fruta e eu te mostro a rima boa eu provo que em bupepe meu nome não é à toa até porque meu mano você se estrela solitária você tá morto e nem percebeu eu tô morto e nem percebi mas eu vou além se eu tô morto e cê me vê você tá morto também ou seja você tá agora eu me apresento o menino negro o sexto sentido o sexto sentido você arrumou treta senti seis beats e toque a sétima trompeta você não entendeu que agora cê vai pra lona não só tava maravilha no bumpepe eu sou a nona eu sou muito mais que a besta hoje na batalha da noite e nem é sexta é sétima trombeta você é sujeito homem a sétima trombeta o primeiro microfone e é montário primeiro microfone péssimo usuário até porque cê sabe que o papo é lógico tá com o primeiro microfone cê morreu só manda o próximo quer dizer que eu sou um péssimo usuário feliz que eu sou artista e não sou funcionário é desse jeito por isso não faça minha sessão lembra até do chamoel ninguém precisa de patrão ninguém precisa de patrão e hoje em dia ninguém precisa de patrão mas tá suave que eu te mato na rima rap não é trabalho mas com rap nós abre firma faz barulho batalha da norte por isso mesmo eles querem pagar que é a tartaruga ninja quatro mano que eu corto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza sem maldade vê não finja ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza não tem problema eu não me engano tô disposto a morrer dentro daquilo que amo mas essa é a nossa diferença por isso o Big Mike é mais do que cê pensa morre pelo que ama odeia quem tá na frente fazendo o que eu amo que eu vou viver pra sempre vai viver e morrer igual Tarcísio falou de pizza rimas hoje é rodízio mas cês já vieram em pedaços o que você fez deixou meu trabalho mais fácil mas você não mandou rapaz tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás é a caixa de pizza eu tô querendo mais a borda hoje otário vai ser seus restos mortais os meus restos mortais os meus restos mortais pois quem tá na minha guerra no meu corpo encontra paz esse cara disse que ninguém vive pra sempre eu sei muito bem disso é isso que move a gente é isso que move nós a rima o beat a presença e a nossa voz só que aqui não adiantou contar com os amigos cê vai viver pra sempre depois da rima é pro Jacigo nada a ver que rima véia é por isso que eu tô rimando pela plateia mas tudo bem não tem problema cê só decora aqui tem a caixa de pizza e a de Pandora Barreto eu dei um papo diferente eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre eu conheci sua amiga era uma grande mulher hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé eu sou caixa de beat sou caixa baixa hoje você toma um soco na caixa toráxica ou a caixa preta lá do avião mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão explode essa caixa de chão o Apolo no rebate ele encaixa com a caixa e ele nem é um bombom cê vai viver pra sempre ae do pré rimando assim vive pra sempre na sombra do JP ai 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 e corre igual o Papa Légua teu time nunca foge e nós num pé de trégua ué rapaziada cadê o Capitão Prado Titanic afundou Capitão fugiu do barco não o Capitão não fugiu ele tá ali do lado isso todo mundo viu fraco igual você hoje tem que se ataca quem tá aqui não quem não pode responder eu mesmo que ataca você que tá aqui em cima mas não sabe nem como me responder por isso mesmo agora eles morrem frustrado um, dois, três e o próximo é o Prado tá ligado? que eu sei que cê apanha você falou é teu eu cê é teu eu você nunca me ganha já que cê fala de gang o Blackout que já mata os famosos na norte então hoje o é teu eu pede pra gang do Black no drop gang do Black no norte mas os famosos na norte infelizmente você não acertou esse drop agora é a hora do corte pega a lâmina tá ligado que agora eu mando bem ele faz um drop no beat a pena que eu faço também 3, 2, 1 amor é amor romance é romance você ainda empreendeu que drop não é punch eu vou mandando e é sempre cadeira tá com o Prado e o Zap fica aí lá bomboneira cala a boca Riquelme pra mim cê é o mais frustrado se drop não é punch avisa o parceiro do seu lado no momento tá e vai sair falido cê mata os famosos mas nós é reconhecido reconhecimento depende do olhar da na cara dos otários hoje nós descarrega o pente nós ganhou batalha o ano inteiro e hoje não é diferente porque nosso time é o melhor ninguém vai ganhar dos galácticos quarteto fracassado contra o quarteto fantástico então demorou só que não é isso mesmo a fita se você quer alcançar esse tempo de corre mulher vê se se estica cê não entendeu? descarrega o pente é por isso que ele vai pra vala o que ele faz? com o pente cheio o guerrilheiro faz só com uma bala só uma bala nunca me acerta porque eu já tô de colete só que colete é a prova de fala e é por isso que eu dou um cacete sem tempo de corre cê é o cacete eles tem muito tempo nós tem muito resultado cê tem tempo e resultado só que na verdade essa nem a fita vocês acham que vocês são gigantes só que na verdade você se irrita é o quarteto fantástico isso pra mim é um crime nós somos os vingadores quarteto fantástico só porque eles tem um coisa no time mas não é um coisão por isso agora tô pronto pro jogo nós também temos aqui o tocha humana pois na batalha eu te coloco fogo cê vai ter que entender o que eu faço por isso que bebe veneno nós somos pequenos e nos sentimos gigantes você é gigante e vai rimar com a atitude de pequeno já que ele falou que é fogo já que você é o tocha humana a batalha pegou tanto fogo se quiser rimar me chama porque acho que você não entende esse cara aqui é o infeliz eu tive que tampar os meus ouvidos pois te escutar nem a boate quis demorou tubarão se eu quiser rimar te chama então chama outro MC que esse é clichê eu já escutei outra semana você falou da sua caminhada só que você sabe que não é um fato só a sola do meu pé direito tá tendo mais carreira que vocês quatro coisa por isso que agora a sola do seu pé tá tendo mais caminhada que os quatro isso não pode eu acho que isso não acho que isso não hoje cê fica com medo pode me encarar no olho cê tem que crescer pra peitar o time do super negro olha quem falou que é do time super negro e de verdade acho que isso é ironia isso só pode ser mesmo você falou até de coisa mas sem caô pode avisar pra norte que o coisa ruim voltou coisa ruim nessa situação daqui a pouco ele roubar o jagão e ele roubou tu não é eficiente vira o xl8 e sai correndo da minha frente cala sua boca cê vai virar pesunto isso era bem 10 mas eu vou mudar o assunto porque cê não tem rima cê brinca de penteca quem nasce é o bem 10 não vai ser ponteira negra vai deixar? ué é ponteira negra tudo bem só que na batida eu vou te ter certeza mano que comigo é versiprosa até porque eu vou te ter certeza mano que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa você é ponteira negra mas a sua rima é vergonhosa ponteira negra é o xl8 na minha frente ponteira cor de rosa 3, 2, 1 cê só fala de bem 10 só que eu já te bati vocês querem virar um monstro quando vão virar mc vocês precisam de um relógio então toma esse aqui aos 13 anos eu fazia rap eu sou um monstro desde que eu nasci com 13 anos fazia rap tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão falou de pantera não se define pantera negra pantera branca tá rimando no teu time cala sua boca que eu tô início ao fim pra que poder se avir melhores mcs mirim tem lino e não vi pois minha rima é verdadeira o que eu fiz com a minha idade cê não fez sua vida inteira vai deixar, vai deixar quando que eu vou virar mc tudo bem que eu faço assim até porque mano eu não viro mc porque eu já nasci assim pantera negra você não gera lavanda aqui do ozainha ozainha de wakanda é, pantera negra isso é um fato nós somos vingadores esse é seu ultimato ele é o pantera negra eu sou branco seja breve quer marreta eita muito menos os pontos no ranking eu me sinto lá no tanque e na quadrada mancha verde hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue aí cê tá entendendo eu tô na rima na rinha na linha sei que a gente domina não importa aquilo que meu clandestina hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina ah, que MC ruim com o norte clandestina que tomou um pau pra mim que apanhou eu tô atrás das punch na norte clandestina assim que foi nossa revanche é a soma dos cadetos não altera a hipotenusa cês não vai ganhar de nós só com a roupa que cê usa eu vou matar o quarteto das tartaruga ninja com o dobro da sua rima metade da sua mídia metade da minha mídia metade oh, oh, oh vai deixar, pai mata ele, tio mata ele, cara, o dobro da sua rima é gancho metade da minha mídia voltem anos atrás em 2019 mídia, quem tinha mais? cê era mais famoso mas o Jota correu hoje eu sou mais famoso esse meu é só cê ele, ah vem, 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 vem pode vir vai deixar, pai rapaziada, vamos pra cima esse clima que nós quer e mais em 3 1, 2, 1 ai, ele é famoso falou que é o moral eu não sou famoso eu sou atemporal olha pro meu quarteto tem 3 estadual cê acha que é os hypado que vai ser os rugal sim, por isso que você é sua piada você é atemporal eu sou atemporada e dessa cê não passa você não tá à toa tomei um pau com quantos faz uma canoa? nada a ver oh, 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 oh ae, ae, demorou com quantos pau se faz uma canoa? não sei mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa e a sua foi só mídia que chamou a plateia cancela a temporada badá, cê tá nas ideias eu tô nas ideias então tudo bem eu tô nas ideias meus irmãos, eu já liguei vai tomar madeirada e confere o replay que eu tô no sintonia também no ano que vem tá no sintonia isso é verdade não tem hipocrisia enquanto eu não virei no corre, nós tumultua ano que vem eu também tô nas batalhas de rua aaaai bate palma aí na rapaziada depois de você mas você só travou na sua entrega vem comigo, cê não vale a moeda ia ganhar o nacional só que cê treme pra ganhar o nacional te faltou alguns KM uai só cita o TMC ye, ye vamo lá todo mundo tá rimadando tá ligado? rimadando 3, 2, 1 cita no TMC é mais fácil pode crer eu vim aqui rimar não vim te desmerecer se o papo é nacional cê vai perder me explica como eu fui mais favorito sem tá lá do que você vai deixar, pai ho, ho, ho rimadando 3, 2, 1 ye, ye, ye só quem na batalha eu mato pois hoje eu sou rei ye eu não fui do nacional eu nem tentei sem falar de tartaruga ninja rimo com amor então hoje vão morrer no pique demolidor eee ye, 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 ye oh demorou, demorou, demorou rimadando 3, 2, 1 eu mato o branquelo e mato o nevada cante buscar seu filho que não tá rimando nada agora cê entende me faltou um KM eu fui pro nacional você virou um meme minha rima é verdadeira eu sou o Fizz fico em famosa em todo o país essa é diferença essa é glória uns perderam na copa outros na eliminatória e outros nem tentaram e tem alguns que ali te superestimaram se cê não entendeu a minha rima é verdadeira pra você faltam os KM pra você a estrada inteira vem, vem, vem rimagem 3, 2, 1 sem falar de superestimado só que eu sou mito saí de sorteado e hoje eu sou favorito por isso mesmo eu tô nessa trajetória e se eu tentar o nacional relaxa eu faço minha história é o seguinte as vezes a batalha fica muito interessante muito disputada isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível e hoje a gente separou uma seleção das melhores batalhas que tiveram ataque e respostas boas isso daí é quando a batalha realmente é boa você gosta dos nossos vídeos velho? gosta mesmo? dá um like aqui pra nós pra provar isso aí a batalha quando é parelha uma coisa doida meu amigo então vamos pra nossa lista dos salves aqui porque depois dessas batalhas aí velho você vê que assim tipo vai as vezes a batalha tá tão de igual pra igual que alguém tem que mandar alguma rima antes que o outro lhe dere por isso que o salve primeiro aqui hoje vai pra Sarah Gabriele ô louco tudo a ver com o tema de hoje porque a gente gosta é assim depois da Sarah Gabriele o salve vai direto pra Evelyn muito obrigado e o negócio aqui agora eu vou ter que compartilhar o salve agora é do Leandro Salves que pediu pro TH voltar a rimar obrigado camarada por acreditar no talento eu vou voltar a rimar mas esse ainda não é o momento se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você ia mandar o salve pra gente desenvolver uma caminhada e uma jornada isso daqui foi mais um vídeo do rimas elaborado satisfação desculpa não tá nas batalhas aí irmão mas em breve a gente pode voltar com novidades então segura aí é nóis hein muito obrigado pela consideração satisfação e até o próximo vídeo é nóis tchau tchau tchau